Eu, eu ando, eu passo leve pra não acordar do dia Sou, na noite, a companheira mais minha que ela queria Yeah, 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 yeah E quando é a noite, a noite é a terra do tempo Se comparar, eu vou do sonho na vida Se me enganando de azul, a canta antes do lunes Guardando no sol o seu bem de corpo Seja bom ou o que não presta Acerca a luz e para a nossa festa, senhores Eu sou o estresse do sol Eu sou o estresse do sol Eu, eu ando, eu passo leve pra não acordar do dia Sou, na noite, a companheira mais minha que ela queria Yeah, yeah, yeah Fazendo o sol de menino, toda minha energia Eu sou o estresse do sol de menino, toda minha energia